Fala, pessoal! Eu sou o Pedro e esse vídeo aqui vai ser diferente. Vamos reagir a todas as transformações de todos os filmes de Transformers. É aquele vídeo bem satisfatório de ver. Então, vamos nessa! Bom, esse react vai ser do canal Knife Prime, que fez aqui um mega compilado com todas as transformações, incluindo o Transformers Despertar das Feras, que saiu no ano passado. Então, tá aqui desde o filme de 2007 até o mais recente Transformers. Então, vamos nessa! Não, essa é a lendária do Blackout. É a primeira transformação que tem no primeiro filme. Nossa, essa é a lendária, ó! Ó, o barulho desse é o P2C. Ele se transforma rapidinho, cara! É rapidinho, mas é lento! É muito maneiro, cara! Não, essa é a maneira! Nossa, esse barulho! Ai, que bom! Ó, a primeira transformação do Bobo B. Caraca! É muito quarentena, hein? Nossa, muito foda! Aí, em português, né? Naquela cena. Abre a porta do carro. Você quer perguntar mais alguma coisa? Nossa! Tem que ter um vídeo especial relembrando o Transformers 1 aqui no canal, cara. Tem que ter, tem que ter. Essa aí, eles chegando na Terra, né? Aí, o Ironhide. O Optimus. Nossa, a primeira do Optimus! Nossa! Cara, é muito bom, mano! Ele se transforma devagarinho. É peça por peça, mano! É muito foda! É muito foda! Olha isso! A boca dele... Caraca, maluco! Olha, o CGI maravilhoso até hoje, cara! Impressionante! A Rodin vai... A Rodin vai... Tum! Aí, em geral, também se transforma junto. Caraca! Cara, ver isso no cinema pela primeira vez deve ter sido maravilhoso, cara. Pior que eu não lembro. Eu era criança na época. Nossa, cara! O barulho! Aqui, ó! O Simmons! Aqui, ó! Aí, o tubo! Pô, esse barulhinho... Pô, é muito icônico, maluco! Ó, o Starscream! Ó, o B deixando o tubo menor. Olha o CGI, 2007, galera! 2007! Compara com aberrações que tem hoje em dia, mano! Megan Fox no auge da beleza. Megatron! Nossa, a cena é boa, cara! Caraca! Nossa, essa é lendária! Essa aqui, de verdade, eu acho que é a que é o mais curto do primeiro filme. Ou não? Mas vamos ter que ir mais curto. O Optimus aqui, ó! O Optimus no meio... O negócio tá se transformando... Ao mesmo tempo que manter a velocidade. Cara, é muito maneiro, mano! Olha isso! É muito massa! Nossa! Essa do Ironhide é do caraca também. Ele... Puuu! Ah, não mostrou! Ah, qual é? A morte do Jazz. Unnecessary. Ah, não mostrou. Nossa, essa aí também é lendária. É essa aí icônica, maluco. Essa é icônica. O Optimus chega atrasado que tava lá, né? Enfrentando o Decepticon Escavadeira. Ele chega, ele sai da lata de lixo. Aí chega a ter essa transformação. Nossa, essa cena é foda. Aí, ó. Ele aí, ó. Nossa, essa é muito boa, maluco. Caraca! Essa é boa. Uh, essa é boa. É, essa é boa. Essa do Star Wars Queen também é muito maneira. É maneira. Mas não tá entre as melhores, né? Aí que vira uma loucuragem. Essa do Star Wars Queen também é maneira. Ele fica igual ao... aos caças, né? Aquele foi só do primeiro filme. Então vamos fazer o seguinte. Ao final de cada filme a gente vai eleger qual foi a melhor transformação de cada filme. Beleza? É essa aqui, ó. O Optimus chegando na batalha final. É icônica, maluco. Antes de falarmos sobre Transformers 2, tá curtindo o vídeo? Deixa um like que me ajuda demais. E se você é novo, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho pra continuar acompanhando os vídeos de Transformers aqui no Good Nerd. Vamos pro 2. O 2 tem muitas transformações muito maneiras, tá? Então vambora. Essa aí do Ironhide lentinho. Também tem seu valor. É massa. Esse começo é muito bom, cara. Essa também eu gosto. Também eu gosto. Aí... Arce... E a... E a outra lá. Guizézinha, dupla dinâmica. Saiu o Sideswipe? Nossa! Essa aí é foda. Essa aí é lendária. Nossa! Nossa! Que isso, paisão! Essa aí é uma... Oh! Oh! Caraca! Nossa! Aquela dali... É... É... É especial. Essa aí é mais bobinha, né? Mais uma piadinha, né? Olha... Olha o B destruindo a casa do C. Nossa, cara. Todas as transformações do Optimum são boas. É impressionante. Essa aí ele é lentinho, cara. Olha lá! Nossa, maluco! A roda parando. Caraca! É lendária. Essa aí é a mais diferente. Essa aí é a mais diferente. Essa aí tem o seu muito valor, tá? Nossa! É maneira! Essa aí é a mais criativa do filme até agora. Ah, essa aí eu não gosto não. Essa aí eu acho muito paia. Só que a dali eu acho paia. Aliás, agora a gente vai ter a melhor luta do segundo filme. O que dá também pra gente fazer um outro vídeo é vendo e ranqueando as melhores lutas dos filmes de Transformers, tá? Seria um vídeo muito interessante. Olha só, gente. Essa aí é muito ledária, cara. É muito foda. A cara do Bi. A cara do Bi. Essa aqui. Olha a cara dele. A cara do Bobo Bi, ó. Ele deu um peidinho. Subiu. Ele meteu um peidinho. Olha lá, olha lá. Ele peidou, mané. Contemplem agora de Jetfire. Não, essa... Essa aí é... Essa aí é... Essa aí é maneira de marra, maluco. Nossa! O... O devastador. Essa aí é muito massa. Nossa! É muito maneiro! É muito maneiro! A gente vai caindo! Tudo quebrada! Tchout! Ele é um tefeq. Ele é um tefeq. Ele é um tefeq. Ele é um tefeq. He is bem foda! Ele é um tefeq. Eu sou o Jobson. Oh! Yeah! O... Parece que eu treinando. Vamos rodar. E pra mim, a minha favorita é a primeira ali do Optimus, do avião de carga. Ele desce, se transforma pra poder descer mais rápido e volta a ser o caminho de novo. E volta a ser o Optimus de novo pra poder pegar lá o Destroidor, né? O Destroyer. Muito foda. Agora vamos ver do melhor filme da história do cinema, que é Transformers 3. É a transformação de título mais longa também. Dark of the Moon. Olha aí o Mirage. Esse glow-up do B é muito maneiro, cara. Esse glow-up do B aqui no segundo filme, dele poder fazer, no terceiro filme, dele fazer isso é muito massa. Também acho maneiro aqui, ó. O Optimus, ele anda carregando um container que contém todas essas armas e tal pra ele conseguir... Né? Eu tenho uma melhoria comparado ao Boost lá do Jetfire. Eu gosto, gosto. Essa do Megatron é muito maneiro também, tá? Essa do Megatron é muito massa. Gosto muito do visual dele, cara. Eu gosto muito desse visual do Megatron. Gosto muito, muito, muito. Nossa, esse bicho aí era o capeta, né, mané? Cara, virou o Bobo B rosa do mal. Bobo B vai salvar o Sam. Olha o Brands aí, ó. Isso que é câmera lenta. Nossa, é massa. Assim, o efeito de especiais aqui não é dos melhores. Mas a ideia dessa cena é muito maneiro, tá? Nossa, ele tá meio maneiro. Isso aí é massa também. É agora que o Sentido vai matar o Ironhide, né? Caraca, canalha. Opa, os caras de coitado. Caraca, que droga. Pô, esse plot twist aí, tá? É maneiro. Do seu Soundwave, é maneiro. Caraca. 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 Isso aí é a morte do Starscream, né? Olha o Bia, foi sagaz demais, tá maluco? O Mirage já chegou tomando taca. Caraca, é maneiro demais isso aqui, ó. Nossa, é massa demais, ó. Opa, 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 opa. Foi direto pro quarto filme? Porque, então, voltando aqui, a melhor transformação de Transformers 3 é a última do Bobble Bee. Aí, ó. Ó, ó. Nossa. Bom, como esse vídeo ficou muito longo, eu vou dividir ele em duas partes. Se vocês quiserem a parte 2, vendo Transformers 4, 5, Bobble Bee e Espertar das Feras, é só pedir aqui nos comentários. E, claro, deixar muito like aqui nesse vídeo. Mas, enquanto isso, aqui eu comento só sobre Transformers 2, revisito o filme e esse aqui é injustiçado. Enquanto aqui, eu falo sobre Transformers 4, que será que também é injustiçado ou não é tão bom assim? Clique aqui pra poder descobrir. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau.